Olá amigos e amigas da TV Impacto, eu me chamo Jaqueline Mendes e hoje nós estamos aqui no bairro da Salvação para conhecer um lindo projeto chamado Amigo dos Anjos de Deus. Venha com a gente conhecer esse projeto também. Estamos aqui com Aldenor Andrade, que é a idealizadora do projeto Amigo dos Anjos de Deus, um projeto belíssimo que dá assistência a crianças em tratamento de câncer, um projeto que já está em funcionamento há mais de 10 anos. Então Aldenora, conta pra gente como que surgiu a ideia de iniciar esse projeto. Então, em 2013, quando eu conheci a primeira criança no meu trabalho, ela estava precisando de produtos de higiene. Aí quando eu vi a fotinho dela, que a mãe mostrou pra mim, aí eu me apaixonei por aquela criança e ela não tinha condições de comprar porque eram produtos caros. Aí eu, graças a Deus, eu consegui ajudar e depois, quando eu vi, já tinha mais de 10 crianças, eu ajudando com produtos de higiene. Em 2015, ela partiu, né? Ela não resistiu e foi que, depois de uma longa batalha com médicos, eu descobri que estava com câncer, né? E eu fiz, graças a Deus, cirurgia, rádios, químio e fiquei mesmo na misericórdia. Mas, graças a Deus, viva, né? Aqui lutando. E quando eu melhorei mais, né? Do tratamento, eu decidi a continuar ajudar as crianças. Foi quando eu tive contato com as crianças, né? No meu tratamento, no hospital regional, e decidi, assim, não parar. Porque eu vi a necessidade ali que eu vi que realmente tinha muitas crianças, porque eu só tinha contato com poucas ainda crianças, né? Mas lá dentro do hospital regional, tinha muita criança que precisava de assistência, né? Tinha criança que, eu recordo, na época, tinha criança que não tinha nenhum sabonete pra tomar banho. Criança que ia com roupa molhada, né? Pra consulta. Então, isso, assim, me impactou muito e eu decidi ajudar. Mas, como eu não tinha mais, assim, condições por causa do meu tratamento, né? Eu decidi a aprender a fazer trufas, né? E saía pra vender aqui em Santarém, nas ruas do Santarém, na Orla. E foi quando, em 2017, com a ajuda de amigos e minha família, meus sobrinhos, nós fizemos a primeira festinha no hospital regional. E decidimos a continuar, né? Foi quando conheci a Viviane, que foi a madrinha de uma das crianças. E fomos em busca, né? De pessoas pra comprar os presentes das crianças. E em homenagem a Evely, que foi a primeira criança, o nome do projeto Amigo dos Anjos de Deus. Muito bem. Quantas crianças o projeto atende hoje em dia? Então, nós já chegamos até 125 crianças e nós estamos com 104 crianças no momento. São crianças em tratamento contra o câncer e crianças em tratamento com outro tipo de doenças crônicas. Incluindo as crianças que moram no hospital, né? Que nós temos contato, né? Com crianças que têm moradores do hospital regional. E o projeto, ele vai desde campanha de medula óssea, doação de sangue, arrecadação de cestas básicas, produtos de higiene, alimentação, roupas, calçados, é álcool, é máscaras, né? Frutas. Inclusive, a TV Impact toda semana doa, né? Frutas, graças a Deus. E é isso. Nós viemos em busca de pessoas, né? Pra se unir a nós, porque é um projeto totalmente voluntário. Nós não temos conta bancária. Nós vivemos assim, pra ajudar essas crianças, né? Mas precisamos do apoio da sociedade. de Santarém, porque são crianças da região toda, né? Do baixo Amazonas, né? De Itaitu, Balenqué, Monte Alegre, Oriximiná, Placas, Rurópolis, do interior, né? Interior do Lago Grande, interior do Arapichuna. Inclusive, essa princesa aqui, ela é do interior, né? Ela é do rio Arapiuns. Então, crianças, né? Que chegam em Santarém e eles não têm esse suporte, né? Eles não têm, muitas das vezes, como pagar um aluguel, não tem como comprar o alimento, porque o alimento de um paciente oncológico é muito diferente, né? É muito gasto. A gente sabe disso. Eu sei disso. Então, mesmo com tantas dificuldades, lutando pela minha saúde, eu não posso desistir. Então, você acolhe eles aqui na sua casa. Olha, pra fazer a festinha da Páscoa, Natal, Dia das Crianças, é aqui em casa. E também, já ia esquecendo do cinema, né? Nós fazemos cinema pras crianças. Inclusive, parou o cinema porque a energia tá muito cara e a gente não conseguiu mais dar o suporte pra esse cinema que a gente fazia aqui no meu quarto, né? Pra tirar essas crianças dessa rotina. E é assim, o cinema, ele ajuda muito no tratamento, porque a gente esquece um pouco dessa luta tão árdua, né? E, assim, é um momento, assim, prazeroso pra gente, né? De deixar essas crianças, assim, sem esse sofrimento, né? E buscar também apoio. Nós já conseguimos levar as crianças, que era um sonho das crianças, ir pro cinema, no shopping, né? Nós conseguimos parceiros, né? Pra fazer isso. E, assim, a gente busca esse apoio pras pessoas que queiram levar essas crianças pra passear, pro lanche. Inclusive, a Rai tá aqui, o sonho do era comer pizza. É tão pouquinho, né? Mas, pra criança, faz toda a diferença na vida, né? E não só pra elas. A gente se torna muito feliz, né? Fazendo o bem. Pra essas crianças. É muito importante essa corrente do bem e que toda a sociedade se una pra ajudar o projeto, que é tão importante e lida com sensibilidades tão sutis como é a criança, né? Que está em tratamento de câncer e precisa de todo esse nosso apoio, todo o nosso carinho, toda a nossa atenção. Isso é muito importante. O projeto é muito importante. Vocês também buscam apoio. Como que vocês buscam esse apoio? Como que vocês sobrevivem com o projeto? Então, nós temos o Instagram, que é Amigo dos Anjos de Deus, né? Quem puder ir lá, seguir, ajudar, chamar, né? No direct. Tem meu número também, que é 93 991 14 65 92. Tem as nossas voluntárias, né? Que é a Viviane, a Adriele. É só nos procurar. Se quiserem também deixar doações. Gente, quem tem um arroz, né? Um sabonete que queira vir trazer aqui em casa, é bem-vindo. Porque tem criança que precisa, né? Se tem um sapato, uma toalha que queira doar. E pro dia das crianças, né? Fica bem aí pertinho. Se você puder doar um brinquedo, não importa, né? Ser caro. Das condições que a pessoa tiver. Se quiser doar, nós estamos aqui de braços abertos, né? Porque nós temos essas crianças no interior esperando, né? Que a gente envia pra elas. E as crianças que estão aqui em Santarém. Querem esse dia, né? A gente não quer deixar passar em branco o dia das crianças. Quem quiser ajudar com o lanche, né? Que a gente prepara pras crianças, é muito bem-vindo. E a gente também dá esse apoio dentro do hospital, que tem as crianças que estão internadas, né? Então, no dia das crianças, elas vão estar lá esperando. E a gente... Quentinho, né? Exatamente. Com nervos. A gente levar esse amor pra elas. É um momento de oração, né? Não importa a religião, mas esse momento, assim, de amor, né? Que se resume a isso, né? De amor, é ter empatia pelo próximo. Isso é muito importante. É verdade. Então, gente, quem puder doar brinquedos, roupas, alimentos, que tragam pra gente, ou na TV, ou aqui direto pra Odenora, pra que a gente possa ajudar essas crianças e fazer um dia feliz pra elas, o dia das crianças. Gente, nós estamos aqui com a Railana, que tá fazendo tratamento contra o câncer, e com a mãe dela também. Vamos falar um pouco com elas agora. Como que é, mãezinha, passar por esse momento junto com a sua filha? Olha, é muito difícil. É muito difícil, mas quando a gente quer, a gente luta, e eu não largo a minha filha, eu não luta. Eu passei com ela, temos quatro anos, ela parou tratamento. E agora veio mais uma e me deixou mais, como é que eu posso dizer, mais aflita. Minha filha perdeu a visão por sete meses, mas eu nunca perdi a fé, e eu tenho muita fé em Deus, que ela vai ficar curada e vai voltar a enxergar. Porque isso, eu dou minha vida por essa minha filha, que é tudo que eu tenho é ela. E ela também se sente do mesmo jeito. Além de mãe, além de cuidar dela, eu estudo, eu já pensei em desistir, mas ela sempre me incentiva. Mãe, a senhora não pode desistir. A senhora tem que continuar o seu estudo. E é isso, eu quero agradecer muito, muito, a Adenora, o pessoal do projeto, a menina, por terem aparado a minha filha. E ela se sente muito feliz quando a Adenora liga, chamando ela para fazer o que ela veio fazer hoje. E você, está aguardando o Dia das Crianças? Estou muito feliz, porque a tia Adenora me chamou para fazer reportagem, e ela sabe que eu gosto disso. E ela já realizou o meu sonho de conhecer a Brita, e foi através dela que eu conheci o coronel Valerio. Ai, que linda! Quer falar mais alguma coisa para a tia? Quero. Pode falar. Eu quero agradecer, primeiramente, a Deus, depois a Tia Adenora, que entrou na minha vida, e depois as meninas do grupo, como a Viviane. Muito bem, muito bem. E agora nós vamos conhecer um pouco também a nossa amiga Viviane, que é voluntária, e vai contar para a gente um pouco como é se sentir, como é ser voluntária, como é ser parte desse projeto tão importante. Ser voluntária é gratificante, né? Eu conheci o projeto através da rede social em 2017, quando eu conheci a carta de uma criança, a Pâmela, inclusive era no mês do Dia das Crianças. Aí apadrinhei ela, a Pâmela, infelizmente no decorrer desses sete anos, né, ela infelizmente faleceu. E eu continuei no projeto. Assim, ser voluntário é saber o valor de um sorriso de uma criança, né? Porque sabemos que nessa rotina que eles passam é tão difícil, né? E cada ação que a gente faz, a gente vê o sorriso no rostinho de cada um. E assim, para mim, é gratificante. Na verdade, eles acabam ajudando a gente. Eles devolvem mais amor para a gente do que aquilo que a gente dá para eles, né? E devolvem mais amor do que a gente dá. Ser voluntário é isso. É dedicação, amor, gratidão. E assim, é muito satisfatório ver o sorriso de cada criança para a gente sem explicação. Muito bem, gente, esse é o projeto Amigos dos Anjos de Deus. Vamos ajudar, vamos colaborar, porque só fortalece essa união do bem, essa força que as crianças precisam para continuar o seu tratamento, para ter fé. Então, vamos lá, vamos ajudar também.